Dia de mudar a parede de uma sala, essa parede aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu faço arte em parede, e as cores dessa parede simplesmente estão incríveis. Assim, amo a combinação de cores, um verde, um laranja, umas cores assim mais terrosas. Como sempre, eu faço primeiro o contorno, depois eu venho com o preenchimento. Dessa vez eu só usei rolinho pra uma cor, porque as cores achavam bem legais com o pincel já. Terminei os últimos detalhes com um pincel menorzinho, assinei... E a parede foi disso daqui pra isso daqui. Olha que coisa mais linda, combina muito.